Quanto mais carros nas ruas, maior também é a imprudência dos motoristas, principalmente nos sinaleiros. O caso grave mais recente aconteceu essa semana, na Avenida Perimetral Norte, e tirou a vida de Jéssica Gomes, de 18 anos, grávida de 7 meses. Ela estava na garupa da moto do namorado, quando os dois foram atingidos por uma carreta. O motorista contou que viu que o sinaleiro estava amarelo, mas tentou passar porque o veículo estava pesado demais e seria difícil parar. Jéssica estava indo a um curso para gestantes. No enterro dela e da filha, a família se desesperou. Onde não existe fotossensores, a imprudência é ainda maior. Nesse cruzamento da Perimetral, toda vez que o sinal fica amarelo e fecha, vários motoristas atravessam em alta velocidade. Os motociclistas são os mais atrevidos. Como pilotam veículos menores, fica fácil dar um jeitinho de infringir a lei. Geraldo trabalha em frente ao cruzamento e diz que esse tipo de imprudência já virou rotina no local. Tem muitas motoristas que não respeitam as leis de trânsito. O movimento é grande para um lado e para outro, e cada qual quer passar na sua hora e não espera o outro. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, de janeiro a março do ano passado, 6.940 multas por passar no sinal fechado foram aplicadas aqui em Goiânia. Já de janeiro a março desse ano, foram 4.512 multas aplicadas, tanto pelos equipamentos de fiscalização quanto pelos agentes nas ruas. Segundo o secretário, essa queda aconteceu justamente por causa da instalação de novos equipamentos eletrônicos de fiscalização. A pessoa, às vezes, no amarelo, ao invés do condutor pisar no freio e parar, ele faz acelerar, querendo passar, ou seja, querendo ganhar alguns segundos ali. E em muitos casos desses, ele acaba ocorrendo que ele recebe duas infrações. Uma é do excesso da velocidade, que ele é multado ali, e a outra é o avanço também do sinal vermelho, que às vezes não dá tempo dele passar no amarelo. E se engana quem acredita que a presença ou até mesmo a instalação de novos equipamentos de fotossensores ou equipamentos de fiscalização eletrônica inibem por completo a ação de motoristas imprudentes. A maioria das multas aplicadas por passar em sinal vermelho foi justamente aplicada por esse tipo de equipamento. O problema é que ainda existem muitos motoristas que parecem não ligar e insistem em passar quando o sinal está fechado. Nesse caso, só mesmo a presença dos agentes de trânsito nas ruas para tentar educar os motoristas. Só que o problema é que hoje, em Goiânia, existem apenas 220 agentes para fiscalizar toda a capital. Número pequeno demais se comparado ao tanto de veículos. Quando a estrutura financeira da Prefeitura de Goiânia estiver reestabelecida, sem dúvida alguma, o prefeito Ize irá corrigir, irá, obviamente, abrir algum concurso para que nós possamos ampliar esse número de agentes para que possamos dar maior segurança à nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto